Bem-vindos a mais um Novidades MV, julho de 2020. Nós temos aqui uma nova camerinha. Tchau pra vocês, GoPro com uma perspectiva diferente aqui. E esse mês de julho, de fato, nós começamos a fazer educação domiciliar formal com a nossa filha, minha filha, a Daniela. No final desse vídeo, a gente vai falar um pouco mais, ela vai aparecer e falar. Você vai ver como é que eu tenho educado ela. Mas tem sido muito bom, gostoso ver o progresso de minha filha aqui, minha única filha, para podermos, então, estar ensinando algumas coisas. Agora o seu cérebro está pronto. Veja o vídeo aí, 8 a 10 anos de idade. Mas vamos ver novidades MV? Eu tenho somente meia hora para falar, porque agora, às 7 e meia, sexta-feira agora, você vai, então, poder ver o lançamento de Creta a Malta, parte 4. Esse vídeo, Creta a Malta, parte 2 e parte 4, a parte 2 já foi lançada e agora a parte 4, tinha sumido do YouTube, da internet. Então, alguém me alertou e, então, eu repostei. Porque, realmente, o conteúdo, você vê aqui, é de se suspeitar que tivesse sido censurado, né? Uau, fala de tudo que tem direito e mais um pouco sobre a indústria cinematográfica e os bastidores do mal. E como que Walter Weitz aqui expondo as obras das trevas. Mas, voltando um pouquinho para as novidades aqui do nosso Instituto, nós temos construído, estamos agora numa contagem regressiva para o Congresso MV, né? Foi lançado aqui as inscrições, no final, a Cláudia, a nossa secretária, vai falar um pouquinho como é que estão as inscrições e, ajeitando tudo. Aqui no Instituto Bíblico de Capitólio, entre as montanhas de Minas Gerais. Aqui o auditório em construção, o chalé vermelho, banheiros, área de acampamento, estamos irrigando para ficar mais verdinho, suculento, gramado. O bananal, de outra perspectiva aqui, o bananal à direita, o gramado, nossa casa. Pintei de rosa para agradar a minha esposa, casinha rosa. Estacionamento, aqui a plantação de uvas, em cima, oliveiras. Aqui estamos para bater a laje semana que vem da área da cozinha. Agradecemos o Rafael aqui pelo drone e, quando estiver tudo pronto, eu vou convidá-lo de novo para, então, tirar a versão permanente. Mas nós estamos constantemente melhorando, aperfeiçoando, irrigando, bananeiras, na época da seca, agora. Doutor, a minha rodor usa Ellen White apócrifo. Ele parafaseou o texto de Ellen White e colocou entre aspas. Então, eu lancei um alerta, porque, se não, começa a viralizar. As pessoas, olha, o novo texto de Ellen White, fake. Sabe, esse texto de Ellen White, fake, que fica repostando no WhatsApp, repostando. Então, para evitar isso já, na raiz, eu fiz aqui uma repreensão pública. Depois, o homem rodor fez um novo vídeo, agora, tirando as aspas, né? E se justificando, se justificando. É incrível a incapacidade de falar. Errei. Foi um erro. Perdão, né? Enfim. Mulheres em busca do Espírito. Beth, Rosa, Irmã Beth, Havana e Adilza. Falando e orando, pedindo a unção do Espírito Santo. A posição apropriada para a oração. A oração no culto sempre deveria ser de joelhos. Tanto no culto público, como no culto particular. Ou seja, uma oração mais formal é nosso dever e privilégio, né? Poder se ajoelhar. Oração de joelhos. Tem gente que fala, ah, mas não é obrigatório. Então, não entendeu o que significa que é também um privilégio. O mapa do tesouro. Regiões de Minas não alcançadas. Olha só aqui. Você que quer ir para o campo. Vamos nos espalhar. Escolha o município. E vai fundo. Vai com Deus. Vai para o campo. Abandone a cidade. E você pode trabalhar a cidade a partir do campo. Pela mídia. Aqui, pelo YouTube. Não custando nenhum centavo. Atingindo milhares de pessoas assim. No estelar de dedos. Tá bom? Você que está começando o ministério aí. O Valton Miri começou um canal Semente da Verdade. Tá bom? Divulguei aqui no Telegram. E dublando, legendando, postando material evangelístico. Estamos aí com uma iniciativa também nisso. Clarice e Renato. Postei aqui o testemunho deles. Uma entrevista. Saíram de Uberlândia. Estão no campo agora. Um testemunho impressionante. E a Vana. Seminário da Vana no último MV. O humor de Cristo e do cristão. Realmente elevando as normas aí. Sendo reparadores de brechas. Tem pouco dinheiro para ir para o campo. Forme-se grupo aqui. Uma oportunidade. Várias pessoas pediram. Ah, queremos formar grupos aí por estado. Então, deixa aí seu WhatsApp nos comentários desse vídeo. E quem sabe alguma coisa de bom surge daí. Se alguém, se uma pessoa, uma família for para o campo, por causa disso, já estou feliz, tá? Bom, e aqui lançamos as inscrições para o MV. 4 MVs, um atrás do outro. Reduzimos 5 para 4 dias, tá? Então, é de quinta até segunda. Dia 7 de setembro. 2, 3 dias de folga. E, de novo, vai começar. Tem gente que falou que quer vir nos 4. Um mês inteiro aqui. Tá bom? Então, os tempos de Ellen White, os Camp Meetings, eram cumpridos. Uma semana ou mais, realmente. Tá? Então, nós queremos fazer o mesmo. Ah, mas vou trabalhar no sistema. Então, sai do sistema. É mais um incentivo aí. Mais um pezinho na balança para você ser motivado a sair do sistema. Ok? Vamos lá, então. Agora, Telegram. Eu postei aqui uma correção, uma errada na Bíblia White. Em Daniel 7, 9, a King James, em inglês, diz que os tronos foram derrubados. Cast down. Porém, aí, né? Isso aí realmente não faz muito sentido. Foram derrubados e tal. Mas a Ellen White usa outra versão na grande controvérsia. Então, isso para mim foi determinante para, então, colocar a versão que a Ellen White usou. Foram erigidos. Foram postos alguns tronos. Aqui em Daniel 7, 9. Já corrigimos ali no aplicativo também. Ok? E pedimos perdão aí. Estamos constantemente aprimorando aí. Se a gente descobre um erro, se você tem uma errata aí, você vê no app e vê que precisa ser corrigido. Por favor, me mande para a gente estar aperfeiçoando. Sábado, em vez do slogan infantil, dia mundial da alegria, deveria estar o seguinte, olha, monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Isso sim é uma definição decente, solene, que faz jus, né? Ao porte de nossa missão de ser restaurador de brechas. E que brecha é essa, né? Estamos em tempos solenes aí, de corona, a situação piorando. Aqui você vê o gráfico do Brasil, Estados Unidos, a segunda onda na Europa está vindo, está chegando, tá? Os acontecimentos finais estão já projetando as suas sombras diante de si. Momentos muito solenes, muito solenes. Salve-se quem puder, ore aí para você poder sair para o campo, faça tudo, dê o seu sangue. Não resistisse até o sangue na luta para poder ir para o campo. Será que adulteraram textos de Ellen White? Olha, eu postei aqui, nada indica que houve alterações significativas nos escritos de Ellen White. Pois esses livros de Ellen White foram sendo publicados enquanto ela vivia, né? Então já tinha dezenas aí de livros, volumes periódicos. E se posteriormente houvesse uma alteração, as pessoas facilmente poderiam ver, pá, pá, né? Comparando, como faz com livros de estudos bíblicos hoje em dia. Temos aqui a versão de 1900 e tanto e a versão tal. Não há casos assim, de protestos e movimento que surgiu. Teria surgido uma nova igreja, na verdade. Se houvesse alteração significativa nos textos de Ellen White, do tempo que ela viveu, que ela escreveu, tá? Para o tempo moderno, pós-morte. Houve sim algumas traduções erradas para o português. Algumas traduções infelizes, trindade em vez de divindade, tá? E os antitrindarianos se aproveitam bastante disso. E realmente foi um lapso de tradução, infeliz, meio forçando a barra. Mas nós cremos na trindade bíblica, só para deixar isso claro, né? Mas deu ocasião para eles. E algumas traduções também infelizes com respeito à natureza humana de Cristo no desejado. Já postei também sobre isso. Mas são casos pequenos e a gente vai notificando à medida que a gente descobre, tá? Por exemplo, um dos erros que tem em português é que o apêndice do livro Vida e Ensinos não foi escrito para Ellen G. White. No app EGW, que foi publicado pela igreja, deveria estar em azul escuro, azul marinho, como está no inglês, porém não está. Então, na elaboração da Bíblia White, a gente partiu do pressuposto que é texto de Ellen White, como não estava em azul. Então, nós descobrimos esse erro no app da Bíblia White, do EGW, e fizemos a correção. Tiramos, retiramos esse comentário da Bíblia White. Por não ser de autoria de Ellen G. White, mas sim de autores, tá? Isso fica claro aqui. Bíblia Melódica agora tem canal no YouTube, assim como o canal Versos Cantados. O Marcos de Lázari com a sua esposa tem feito um trabalho aí muito bom, viu? Parabéns, Deus te louvado pela sua dedicação às lives. Não me entais uns aos outros, pois que já os despistes do velho homem com seus feitos. Que trabalho nobre, pôr a Bíblia em versos cantados, especialmente para nossas crianças, mas também para nós adultos, podermos estar tendo a Bíblia durante o dia inteiro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perfeccionismo, segundo as normas de hoje, né? Esse verso é perfeccionista. Não pecar, tá escrito. Portanto, eu prefiro que me chamem de perfeccionista, seita, fundamentalista. Para mim não importa, ó. O que importa é a palavra do Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está o segredo. Infelizmente, as pessoas hoje acham tão difícil não pecar. Um segredinho é guardar a palavra no meu coração. É um repelente contra as tentações, tá? Afasta, afugenta o inimigo. E, aliás, Salmo 66, 1 a 4. Esse era um salmo que Jesus gostava de cantar, sabia? Gostava de recitar, de cantar. Ellen White diz isso. Aqui na Bíblia White tem comentário. Salmo 66. E aqui tem uma dica. O Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, fala o que Deus o Pai gosta de ouvir. Diz assim, ó. Vamos lá ver rapidinho. Salmo 66. Dizei a Deus. Olha só, o Espírito Santo diz o seguinte a Deus. Deus o Pai gosta de ouvir isso. Quão terrível és nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, os teus inimigos se submeterão a ti. Toda a terra te adorará e te cantará. E eles cantarão ao teu nome. Isso é mais uma evidência, realmente, que faz sentido serem três pessoas distintas. O Espírito Santo falando como agradar a Deus. Se fosse só uma pessoa, só o Espírito do próprio Deus Pai, seria meio suspeito, né? Olha, digam isso pra mim, porque eu vou gostar. Sabe? Deus não tem robôs. Deus não quer. Deus não é, como é que é o termo, narcisista. Tem outro termo, eu acho. A pessoa que, né, quer as atenções pra si mesmo. Não. É um exaltando o outro, querendo agradar o outro. Isso é lindo demais. Dizem a Deus quão terrível és nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos se submeterão a ti. Toda a terra te adorará e te cantará. Eles cantarão ao teu nome. Salmo 66, 1 a 4. A irmã aqui falou, ó, fui falar pro meu pastor. E ele disse que essas ideias eram de dissidentes. Que não era pra eu me envolver com isso. Muito menos com os grupos do Daniel Silveira. Eu nem te conhecia. Mas ele foi falar isso. Só me deixou mais curiosa. Então fui pesquisar seus vídeos e já assisti vários. A voz era conhecida de Walter Veit. Aliás, tem vários vídeos de Walter Veit no inglês que não foram traduzidos até nesse momento. E aí, professor? Porque viram que tá bombando, né? Então, então. E a terceira anjo também. Só que, pessoal, não é tão fácil, sabe? Traduzir vídeos e... A terceira anjo tem feito um serviço muito bom já. E vamos ser agradecidos pelo que ele já tem feito, tá? Mas você pode mandar a sua sugestão de vídeo que você quer que seja traduzido. E para o Valdomiro agora também. Além da TV Terceira Anjo, tem o Valdomiro que está empenhado aí em... Na obra de publicações. Na obra de publicações, ok? Ontem eu estava em Piuí fazendo compras e eu vi essa lei dominical invertida. Ou seja, uma lei que diz que no sábado não é pra trabalhar. Opa! Eu fiquei feliz por um lado, mas preocupado por outro. Que começando a mexer nessa questão de dias, de estado, interferir com o dia de guarda, é perigoso. Não deve haver. E aqui o nosso relatório mensal de transparência de uso nos dízimos. Quanto entrou de dízimos, tá? Muito obrigado a vocês todos aqui que depositaram dízimo nesse mês. E aqui como nós temos usado o dízimo para tudo que é publicações. Tudo relacionado diretamente com a pregação do evangelho. Livros, obelhos bíblicos para a imprensa nos vídeos, internet. Bom, nós estamos aqui com o Rafael Andrit. Ele é missionário ali no sul de Minas. E estamos entregando para ele livros no valor de R$ 4.351, tá? Especialmente aí, Bastante Felicidade Plena, que é o Caminho a Cristo e a Grande Controvérsia. Rafael, como é que você está usando esse material? Bom, nós estamos usando esse material para fazer evangelismo em cidades onde não há presença de ventista do sétimo dia. para que a mensagem possa abranger o quanto mais rápido possível a volta de Cristo. Ok. Então, é vocês, irmãos, que estão doando dízimos. Então, estamos usando dessa vez para isso também. Nós não vamos garantir que sempre que eles vão prestar livros, né? E você que está aí, ah, mas eu também quero livros. A gente não pode garantir, porque nosso foco está ficando mais pela internet. Mas dessa vez, então, está indo material para eles, tá bom? Então, bom sucesso na distribuição, viu? Eles me contaram um pouquinho, eles estão ali de uma forma bem abnegada, usando os recursos que tem para realmente semear. Quais são os municípios ali que vocês estão trabalhando? Nós já concluímos Delfim Moreira, Marmelópolis, também fizemos Venceslaus, Pirango Sul e Piranguinho. Em Santa Catarina também nós fizemos várias cidades e vamos continuar agora aqui no sul de Minas. Temos esse objetivo de acabar, de fazer esse trabalho evangelístico no sul de Minas, em primeiro lugar, né? E vamos avançando o campo afora conforme vai concluindo a obra. Vocês estão no campo, assim, né? Sim. Nosso princípio é morar no campo, né? Primeiro o ministério é a família. A gente tem família, né? É a família. E vamos, conforme Deus vai guiando, uma vez por semana temos o projeto agora de levar o evangelho. Mas nós estamos com o projeto de, pelo menos duas vezes por semana, para levar o evangelho, onde não tem presença para apurar, porque vemos que Cristo realmente está às portas, né? Amém. Morar no campo e trabalhar a cidade, como fazia Enoque, né? Isso, amém. Vocês foram excluídos da igreja há vários anos, né? Sim. Por que motivo ali, assim, bem resumido? Nós cremos que Cristo venha com a natureza igual a nossa, só que sem pecado, porque nunca pecou, e nos dá vitória sobre o pecado. E isso, foi por causa disso que eles excluíram vocês? Sim, porque nós cremos que Daniel Spencer também pregava a palavra de Deus, e na época o pastor Spencer não era pastor ordenado, né? A gente queria na mensagem, e fomos excluídos também por via de crer desta maneira também, né? E vocês não se abalaram com isso? Pegaram ressentimento contra a igreja, a Babilônia? Não, não, não. A gente no começo ficou sentido, porque é normal, né? A igreja que a gente tanto ama, os irmãos que a gente ama, e de certa forma a gente talvez se expressou errado, a gente pede perdão, se em algum momento a gente falhou, né? Não podia não expressar a mensagem, mas tenho a igreja no meu coração, oro pelos meus irmãos, meus parentes, e a gente quer ver esses irmãos amados se preparando para a volta de Jesus também. Amém. E estamos com um grande projeto evangelístico na internet, tá? Estamos acumulando aí, você vê que as saídas são bem menores que as entradas, para então dar início a esse projeto de pregação, né? Mais direcionado de anúncios, anúncios no YouTube. Então, você vai ser informado aqui, você vê um pequeno gostinho de como está ficando, nós fizemos filmagem aqui, no estilo Fountain View, e em breve vai estar disponível para você aí. Estamos aqui com a Cláudia, secretária, só lembrando, algumas perguntas frequentes, né Cláudia? Sim. Sobre, começa quinta-feira, às 5 da tarde, começando com o lanche da tarde, e termina segunda-feira com almoço. Segunda-feira é dia de passeio, quem quiser fazer caravana para o IAG pode fazer, quem quiser ir para a Cachoeira, a gente vai ver sobre, quem sabe, sanduíche, alguma coisa aí, Rose e Julimar, vão ser os cozinheiros, dessa vez também aqui em Capitólio, tá bom? Então, quem não tem barraca, pode alugar assim com a gente sim, tá? Aqui, inclusive, colchão já tem essa opção lá no formário de inscrição. A Daniela completou 8 anos de idade, e ela agora está tendo educação mais formal. Bom, a Bíblia é o nosso livro-texto principal, né, e a Dani aprendeu aqui os livros da Bíblia todos de cor. Dani, por favor, um teste aqui, uma provinha. Abre a Bíblia, por favor, em Rute 3, verso 2. Rute, então, olha aqui, peraí, como é que você escolhe aonde vai abrir a Bíblia, Dani? Fala. Mais ou menos aqui. Por quê? Ó, exatamente, primeiro é Samuel, e vai, próximo, abre em Rute 3, verso 2. Ó, exatamente, foi pro lugar certo, Josué, Juízes, 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 isso, Rute 3, 3, verso 2. 3, verso 2, parabéns. Ah, 2, 2 aqui, ó. Isso, leia aí pra mim, por favor. Olha, eu tenho orgulho de mostrar que a Dani ainda não sabe ler direito, porque ela aprendeu agora faz um mês, assim, assim, a começar de verdade a ler. Antes era realmente mais por curiosidade, e agora ela ainda não sabe. Isso é bom, porque a sua cabecinha agora está ficando madura. Os meninos devem esperar até os 10 anos de idade. E também está tendo aula de violão. Pega aí o violão. Vamos cantar o hino Maso Novo. Mostra aí o que você aprendeu esse mês. Aprendeu a Ré aqui, né? Eu quero ser... Ser... Ó, pestana! Essa aí eu não ensinei ainda, mas ela já gosta de fazer. Amar... Isso, lá... E assim por diante. Ela está aprendendo, seus dedinhos ainda não são tão grandes para esse violão. E aí, o que mais ela está aprendendo? Muito obrigado, Dani, bonito. É que dói um pouquinho, né, Dani? É, não mais tanto. Não mais tanto? Que bom. E matemática, Dani? Deixa eu inventar aqui uma continha que você tem aprendido. Quanto que é 9 mais 6? 15. Isso. Quanto que é 18 mais 5? 13. Não, 23. Isso, gostei. Ó, estou ensinando conta de matemática de memória. Porque isso sim é útil. Sabe? É... Poder fazer rapidamente de memória, adição e subtração. A Petty está ensinando horas do dia, né? Não, minha mãe ainda... Ela estava ensinando, agora minha mãe falou que tem que recomeçar porque eu estou meio esquecendo. Mas eu sei, tipo, quando está no 11, o grosso pequenininho, quando está no 11, são 11 horas. E então, quando o grosso pequenininho está no 12, é meio-dia. E no 1, 1 da tarde, tal, eu vou sabendo. E o minuto tem quantos segundos? Quantos segundos? 60. Isso, que bom. E também, além disso, eu ensinei o ciclo da água, como é que vai voando, como é que é o estômago, as células que pegam o ferro, o sangue, né? E, além disso, caligrafia. Você gosta, Dani, de como escrever bonitinho, né? Exercícios. Sim, até, né... Não é assim, direito. Eu vou aprendendo, tem que fazer... Primeiro eu faço errado para poder aprender e depois eu vou fazendo bonito. E você gosta de ter aulas agora que tem 8 anos? Tá gostando? Sim, eu gosto de fazer o D, maiúsculo, minúsculo. Porque antes você não tinha aula, né? Não. E agora você tá tendo, né? Quase todo dia eu sento com você na rede. Exercícios mentais. Porque a tua cabecinha agora está preparada, madura. Antes tava verdinha. Empurra a mão. Se não fosse assim... Empurra a mão. Eu lhe esteja... A importância da respiração abdominal. Vou preparar-vos lugar... Portanto, finalizando, mês que vem não vai ter novidades MV. Eu vou juntar dois. O de agosto e o de setembro. Por quê? Nós vamos estar na corrida aí, na contagem regressiva para o congresso MV. Muito estresse. É o primeiro congresso MV aqui em Capitólio, né? Os próximos vão ser mais tranquilos. Agora, pra deixar tudo prontinho. Eu tô até já estressado, faltando 5 semanas. E você que está assistindo ao vivo agora a estreia, daqui a alguns minutos vai ter a estreia de Walter Veit, de Creta, Malta, parte 4. Tá bom? Aqui estão os tópicos pra você ver se vale a pena assistir ou não. O significado entre acordos entre luterianos e católicos, tipologia, Obama, Papa Francisco. E o próximo passo na tipologia é o apedrejamento de Estevão, a perseguição a um santo dos últimos dias. E o próximo passo na tipologia é o apedrejamento de Estevão, a perseguição a um santo dos últimos dias.